Olá, no vídeo de hoje irei falar algumas dicas de como aliviar as dores musculares no corpo. Ao final deste vídeo, vou compartilhar uma dica muito importante que pode ajudar bastante no tratamento dessas dores. Por isso, fiquem até o final para não perderem essa dica importantíssima e que me ajudou muito. As dores musculares podem ser causadas por diversos fatores, como tensão muscular, esforço físico excessivo, má postura, lesões, estresse e falta de condicionamento físico. Garantir um tempo de repouso para os músculos se recuperarem após atividades intensas. Fazer alongamentos suaves para aumentar a flexibilidade muscular e reduzir a tensão. Optar por atividades físicas de baixo impacto, como natação ou caminhada, para fortalecer os músculos sem sobrecarregá-los e manter uma postura correta ao sentar. Ficar em pé ou realizar atividades diárias pode evitar sobrecarregar os músculos. Se você tem sentido dores intensas, massagear o local da dor pode aliviar e acabar com a dor que você vem sentindo. Como prometido no início deste vídeo, gostaria de lhes apresentar um gel massageador que me ajudou e pode lhe ajudar muito no seu tratamento, o Zero Dor CBA da Biozem, feito especialmente para pessoas que sofrem com problemas musculares. O Zero Dor é um gel natural para o alívio das dores e sua fórmula combina óleos essenciais e extratos vegetais com componentes poderosos que promovem ações anti-inflamatórias e regenerativas, equilibrando e trazendo bem-estar ao corpo, proporcionando uma ação rápida e eficaz contra dores musculares. O Zero Dor age diretamente nos receptores de dor, proporcionando alívio rápido e duradouro. Os ingredientes do Zero Dor combatem a inflamação, que é a principal causa da dor. Ele também promove uma sensação de relaxamento e bem-estar, ajudando a melhorar a qualidade de vida. Ele pode realmente trazer o alívio e acabar de vez com as dores musculares que você vem sentindo. Caso você queira conhecer mais sobre o Zero Dor CBA ou adquiri-lo para iniciar o seu tratamento estarei deixando aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial, para que você faça uma compra segura. É fundamental adotar hábitos saudáveis no dia a dia, cuidar da postura e praticar exercícios regularmente. Se você gostou das dicas deste vídeo, não se esqueça de compartilhar com quem também pode se beneficiar dessas informações. Até o próximo vídeo.